Em Goiânia, Goiás e Ceará, Osmar tabela com Gilson, que arrisca e marca, Ceará 1 a 0. Wallace bate escanteio, a zaga do Ceará se atrapalha, Vivinho aproveita e confere. 1 a 1, jogada pela direita em Rubens Carlos, cruza na cabeça de César Mineiro, Goiás 2 a 1. Osmar arrisca de longe, novamente o goleiro José Nildo aceita, placar final Goiás 2, Ceará 2.